Oi amor Oi amor Nossa, você tá muito linda Ah, obrigada Ai amor, desculpa, cheguei um pouquinho atrasada O trânsito, já sabe, começa a cidade, né? E aí, já fez o pedido? Não, não tem problema não O pedido eu ainda não fiz não, mas vou fazer Quer casar comigo? Amor, calma Antes eu preciso te confessar algumas coisas Eu sou viciada Vício? Como assim vício? É, sou viciada Sou viciada no Netflix Ah, é isso? Mas muito viciada mesmo Às vezes eu minto Falo que vou assistir um episódio, mas eu acabo assistindo Cinco temporadas Em apenas um dia Eu peido E eu peido muito E na maioria das vezes é alto Tô ficando louca Tô achando melhor a gente deixar esse jantar pra outro dia, né? Não amor, que isso? Volta aqui Não, não 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 Ai meu Deus, que pesadelo horrível Oi amor Restaurante? Bom, então vamos começar aplicando os band-aids na lateral do olhinho No finalzinho Para que o delineado fique perfeito Nesse dia a gente vai estar com pressa, com certeza Então coloca aí alguma coisa pra dar um acabamento bem perfeito no delineado Bom, esse delineador aí, gente Causou um rebuliço lá nas minhas histórias do Instagram Porque ele não sai nem com a água benta O negócio é bom, é resistente Eu falei que eu comprei, mas esqueci Eu recebi da newchic.com Ele vale 12 reais Gente, vale muito a pena comprar esse delineador Porque ele é de qualidade Então procura colocar um delineador bem bom Bem de qualidade mesmo Pra que a maquiagem dure mais, né? E tenha um resultado mais profissional Então, gente, eu fui fazendo um delineado assim Bem grossinho, grande, né? Misterioso, dramático E também apliquei o delineador em gel Na linha d'água, né? Porque eu acho que dura mais Acho que a maquiagem fica mais tempo nos olhos E depois, pra tirar aquele corte reto Que o delineado deixa, né? Eu vou estar usando essa sombra preta da Fenza Pra coleção Monster High E dar uma esfumada embaixo Eu confesso que eu gosto muito desse truque Porque eu acho que o acabamento fica muito mais bonito Então reparem que eu já fiz nos dois olhos Eu ainda não tinha feito a pele, tá? E agora a gente vai pegar uma sombra diferente, né? Cinza ou marrom Pra fazer um esfumado abaixo do preto Essa sombrinha aí, gente, unitária Foi nove reais Eu comprei em uma perfumaria No shopping aqui do meu bairro E vou fazer tranquilamente aí O esfumado na parte de baixo Mas é opcional Eu gosto porque fica Com um acabamento muito mais bonito Fazendo esse passo a passo Depois disso Eu vou estar usando o iluminador da Max Love Reparem que eu não estou usando sombra nesse tutorial Porque eu quero uma coisa express Rápida e bonita Então eu vou fazendo a iluminação normal aí Nos cantinhos que eu quero E, boom, já coloquei o rímel e os cílios postiços Agora eu vou colocar o corretivo, gente Ao redor dos lábios Por quê? Esse truque é muito legal Porque a boca fica bem mais desenhada E o batom dura mais Também a boca fica mais branca, né? Então daí quando você for aplicar o batom Ele fica com aquela tonalidade real Que ele promete Né? Esse vermelho bem aberto A maquiagem ficou assim Ela é muito fácil e rápida de fazer Super sexy Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Quero que se repita a locas Quero que tu repitas tu movimento Baby, que tal si paramos el tiempo E bregamos por la situación Um beijo e até o próximo vídeo 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 Tchau.